Eu não estou conseguindo pegar a escada de jeito nenhum, eles estão nascendo de tudo quanto é lado que eu sou, imagina. Sem sacanagem minha. Você pode perguntar para o pessoal do squad, pô. É verdade. É verdade. Sete, vai fazer uma firebase lá para puxar um incho ao gordo. Vamos! Caralho, 10 minutos já, certo? Não vou pegar nada. Não vou pegar nada. ��ói Pediram jeidã, Pat? não fez nada, louco acertou o telhado, cara, não matou ninguém é, eu pedi jeidan e o pessoal, aquela era sua caralho, primeira vez que eu vi um jeidan, uhu foi você? eu não joguei, não foi a primeira vez que eu vi um jeidan Porra, essa porra, hein, você... Já pedi, já! Bombos on the way! Bombos on... É quase um show! É quase um show! Não vai tentar pôr ele, ó, mas dá um olho! Olha, subindo! Não atira, não atira! Cadê a Jeitão? Cadê a Jeitão? Cadê? Cadê? Volta, porra! Volta, porra! Ah, mas eu quero ver ela caindo! Eu também quero ver! Mata esse piloto aí! Pega o suporte! Tira! 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 Fala, meus irmão! Como é que faz essa força? Ô, viu? Beleza! Beleza! E aí, server! Tranquilo? Pô! é que eu falei! Pô, é que eu farei! Vocês estão aonde, gente! Pô, to! Tô indo pra lá! Tô descuindo! É ai cara, é ai cara, é ai cara Que lindo Gravou o Peque? Eu gravei cara Oxi Depois eu posso la Demo 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 Que horas tão galera? Alguém tem relógio ai no? Fala que não tem no... Opa, bêbca Opa, bêbca Você está lá sem urna! Tem que ser assim. Você comeu!